Com certeza você já se fez essa pergunta, qual será que dói mais, o piercing ou a tatuagem? Hoje nós vamos descobrir em 3 rounds qual dói mais. Na sua opinião, qual dói mais, o piercing ou a tatuagem? Deixa pra mim nos comentários, curte esse vídeo, compartilha ele com aquela pessoa que quer pôr um piercing ou fazer uma tatuagem e não sabe qual dos dois dói mais. No primeiro round a gente já vai chegar logo com os pés na geladeira. Vamos logo saber a intensidade da dor da primeira agulhada. No caso do piercing, da única agulhada, né? E no caso da tatuagem, de várias agulhadas. No piercing, a intensidade da dor precisa de alguns fatores principais. A primeira sensação que você vai ter é de uma pontada muito forte. Quem já tomou esporada de abelha sabe como que é uma dor aguda. O que foi, meu filho? O que foi isso aí? O mais bom de perigo hoje. É isso, Aróbado. É como se você tivesse tomado uma esporada, certo? Porém, você vai sentir a parte aguda da perfuração e não a parte dorosa, vamos dizer assim. A outra sensação que você vai sentir é uma queimação muito forte, uma ardência muito forte. Depois que se passa a joia do piercing, não tem mais dor. Agora, na tatuagem, a primeira agulhada, dependendo do local do corpo, dependendo de quem está fazendo, ela vai ser um pouco menos intensa. Ela não vai ter tanta intensidade de dor como no piercing. E você vai sentir essa dor aumentando gradativamente, porque a tatuagem não vai demorar uma única perfuração como no piercing. Então, nesse quesito de intensidade de dor da primeira perfuração, o piercing perde. A tatuagem ganha. E no segundo round, é muito simples de resolver o segundo round, porque ele é o tempo de perfuração. No piercing, o tempo de perfuração é mínimo, é algo em torno de um segundo. Na tatuagem, o tempo de perfuração é relativo. Depende do tamanho da arte escolhida, o local na qual essa arte vai ser trabalhada, tatuada. Você leva muito mais tempo perfurando a pele. Quanto mais tempo passa com aquele tecido sendo lesionado, mais ele tende a ficar sensível e gerar dor. Então, nesse quesito, a tatuagem perde e o piercing ganha. E nós temos um empate. Que merda, hein? Sabia não? Vamos para o terceiro round. Não, mulher, só! No terceiro round, para desempatar essa disputa, temos o pós-perfuração ou pós-procedimento. E aí, meus amigos, é onde a gente tem um empate pesado. Por quê? Porque o piercing, se ele é feito de uma forma correta, angulação correta, por um profissional, ele tende a ter uma ótima cicatrização e uma cicatrização tranquila. Mas não é isso que acontece no Brasil. Nós temos muita gente que se diz profissional, mas faz perfuração de qualquer jeito, com qualquer material de piercing, de joia, e isso dificulta demais a cicatrização do piercing, fazendo com que ele demore muito tempo. E que a pessoa tenha problemas recorrentes, inflamação desnecessária e coisas do tipo, fazendo com que esse pós possa ser um pouco doloroso. Suponhamos que você fez num local certo, com joalheria certa, então o seu pós-piercing vai ser bem tranquilo, e o tratamento que você vai ter que ter é apenas com pressa, com solução fisiológica gelada. Na questão da tatuagem, é o seguinte, o pós da tatuagem você precisa não expor o sol, você precisa hidratar com comada, você precisa evitar algum tipo de alimentação, certo? E isso em relação à dor, dependendo do tamanho da tatuagem, você pode ter uma dor muito grande, né? No pós, como não? Já no piercing, a dor, ela perdura aí por uns 15 dias. Não uma dor intensa, mas uma dor, uma sensibilidade. Na tatuagem, ela não demora tanto tempo. A dor da tatuagem, ela é muito subjetiva, assim como a dor do piercing. Sabe qual é a conclusão, no final de tudo? Eu vou falar qual dos dois dói mais pra mim, na minha percepção. Eu acho que nem quem ganhar ou perder, vai ganhar ou perder, vai ter um perder. Eu acho que a tatuagem não dói tanto momentaneamente como o piercing. O piercing realmente é muito intenso no momento. A tatuagem, dependendo do local, igual tem uma no peito. O tempo que levou pra ser feita, no final eu já tava pedindo pra morrer. Eu acho que depende muito do teu querer, de como você quer, o que você quer, e como está o seu psicológico naquele momento do procedimento, sabe? Tem muita gente que me procura pra pôr piercing quando tá deprimido. Não sei se quer descontar a dor na questão do piercing. E tem gente que procura meus amigos que são tatuadores também quando está deprimido, feliz. Então é muito relativo. A dor, ela é real, ela existe, o procedimento é real, a tatuagem é real, ela não sai, o piercing é real. Então existe a dor, mas ela está aqui dentro do teu psicológico. Eu aqui no estúdio sempre trabalho psicológico dos meus clientes pra que eles entendam que é uma dor momentânea e que não vai ser algo que é o final do mundo. Sempre procure bons profissionais, pessoas capacitadas que trabalham com material adequado, tanto no piercing quanto na tatuagem. Se você tem curiosidade em saber como é um local adequado, um estúdio adequado, um profissional qualificado pra pôr os seus piercings, deixa aqui nos comentários pra mim que eu trago esse vídeo pra você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz ele aqui com todo o coração pra que você entenda que a dor é subjetiva, não é algo do fim do mundo. E curte esse vídeo, compartilha ele, se inscreve nesse canal e fui!